Todo mundo sempre mais ligado, vontade eu não vejo o nosso time faltando, todo mundo correndo sempre se entregando bastante. Eu acho que quando vem com um bom futebol, isso se evidencia, né? A vontade, quando praticado junto com o futebol, a gente consegue desenvolver melhor e hoje a gente deu essa demonstração de um bom futebol com muita vontade e eu acho que tem que ser disso para melhor nos próximos jogos. E tecnicamente, Everton, como é que você está enxergando a tua fase? Agora acho que pode dar mais, acho que pode melhorar. Como é que você está se avaliando tecnicamente nesses últimos jogos? Sim, eu acho que eu venho fazendo bons jogos, mas claro que eu posso melhorar. São jogos intensos, um atrás do outro. Acaba, às vezes, um jogo ficando mais cansado que o outro, mas acho que todo mundo passa por isso e conforme a equipe vai tomando um rumo melhor, as coisas vão melhorando para todo mundo. Obrigada. Foi assim, rápido, né? E, na verdade, quando eu vi que eu estava sozinho, eu subi de cabeça e eu consegui ver o Arão entrando no melhor área. Eu fiquei entre a dúvida entre cabecear para o gol e trocar para o Arão. Tentei colocar no outro canto, mas, infelizmente, a bola foi para o Natal. Parabéns, Vitória. Valeu, obrigado. Juan, todos vocês falavam ali no cansaço, no quanto foi desgastante esse clássico, uma partida muito pegada, muito forte fisicamente. Sair com esse 1x0, que diferença faz para a semana que vem para vocês? É importante, é uma vantagem. Mesmo que seja pequena, é uma vantagem. Quarta-feira que vem tem os últimos 90 minutos. Independente de ter conseguido a vitória hoje, a gente tem que entrar no próximo jogo com o mesmo espírito, para quem sabe conseguir outra vitória. E, sobre o cansaço, eu particularmente não entendo, porque existem no Brasil quatro times que jogam campeonato de Sul-Americano e Libertadores. São o Grêmio, o Flamengo, o Fluminense e o Esporte. E, porque a gente tem que ir para o campo sábado. É uma coisa que é inadmissível, uma coisa que realmente, sem senso nenhum, né? O jogo está marcado, temos que jogar, mas não sei por que isso. Vocês podiam ter saído com uma vantagem um pouquinho maior, mas aquela bola faltou um pouquinho, pegou ali na tráfego. O que aconteceu na jogada, exatamente? Você tentou escorar para o Arão? Você tentou cabecear para o gol? Você achou que estava impedido? Não, eu tentei fazer um pouco de tudo, né? Quando eu subi, eu tive uma visão do Arão entrando. Eu vi que não estava impedido, mas eu não consegui chegar ao ponto de dar um bom passo para ele. E aí, no último instante, eu tentei colocar por cima do Diego. Infelizmente, a bola pegou na tráfego. Agora, o teu colega, Hever, é que teve uma situação aí complicada. Você já chegou a conversar com ele? O que dá para a gente saber, já de antemão, sobre a situação dele? Conversando, né? Acho que quem pode falar mais precisamente é o doutor, né? Mas, pelo que a gente conversou ali, já foi descartada qualquer hipótese de desligamento cruzado. Isso que é muito bom, né? E agora, vamos tratar e vamos esperar a volta dele. Obrigada. Vou repetir esse jogo aqui de hoje, que foi um jogo de uma força física enorme. Eu acho que o Flamengo se doou bastante em campo. E a gente tem que aproveitar para dar continuidade nesse jogo. Em alguns momentos nessa temporada, que o Flamengo conseguiu vantagem, o time se mostrou nervoso em determinados momentos e acabava perdendo essa vantagem na própria partida. Hoje, a gente vê você conversando muito, falando muito, em alguns momentos mais críticos, chamando atenção, chamando responsabilidade. Quanto é importante essa mudança de postura para sair daqui levando essa vantagem? Olha, a comunicação é importantíssima. Dentro de campo, às vezes, com barulho, a gente não consegue se comunicar nem a dois metros de distância. Então, eu tento estar sempre avisando, conversando com os zagueiros, tentando passar os recados para os jogadores mais da frente. Mas, é lógico que a gente também tem o trabalho da semana, o jogador tem que saber, tem que ser disciplinado também. E eu acho que hoje, esse jogo de hoje, demonstrou uma fortaleza grande defensiva. O Fluminense, segundo tempo, veio para cima porque era normal buscar um gol, pelo menos um empate. E eu acho que, no final, os dois times cansaram um pouco até mesmo pelo desgaste físico que foi o jogo. Eu acho normal, acho que os jogadores estão de parabéns. E, no passado, eu acho que os jogadores, o Flamengo falhou em algum momento. Eu acho que é importante deixar bem claro que a gente precisa dos torcedores nesse momento. Por mais das críticas, por mais de tudo, não é bom para nós também, sempre estar voltando nos erros. A gente tem que aprender com os erros e seguir adiante. Eu acho que é importantíssimo esse apoio da torcida, como vai ser no sábado, como vai ser na próxima quarta. E, lá no final do ano, se tiver que tomar as decisões, tomar. Mas, eu acho que nessa reta final, quando tem essa união dos torcedores com o jogador, por mais das falhas que houve no passado, eu acho que o time pode arrancar e podemos ter uma coisa boa no futuro. Você falou até sobre essa questão aí das críticas dos torcedores. E a sensação que a gente tem, pelo menos ali no campo, é que a atitude foi diferente. Até o Rueda, que geralmente fica um pouco mais tranquilo ali. Ele estava bem agitado também. Isso tem alguma coisa a ver com a partida contra o São Paulo? Vocês conversaram sobre isso, para mudar para essa partida? Olha, depende do ponto de vista. A gente teve um jogo contra Chapecoense lá, que foi muito difícil. O Fluminense foi lá, não conseguiu ganhar. Chapecoense foi jogar contra o Atlético Mineiro, ganhou do Atlético Mineiro. Nós fomos lá, ganhamos de 1 a 0. Jogamos contra o Bahia, que tinha empatado, contra o Palmeiras, que tinha ganhado do Corinthians. E ganhamos de 4 a 1. Não tem time bobo hoje. Eu acho que é lógico que a irregularidade, isso faz com que gere um pouco essas dúvidas que houve durante o ano. Mas a gente está num momento que a gente precisa dessa união. A gente precisa do torcedor. A gente sabe que o torcedor vai estar do nosso lado. E eles sabem da importância deles. A gente está aí, faltando 90 minutos para poder passar para uma semifinal de uma competição internacional. E a gente acredita. Eu acho que hoje tem que ser um jogo exemplo para que a gente possa continuar. Às vezes não se pode ganhar todos os jogos, mas pelo menos eu acho que hoje a gente demonstrou que a gente também pode ganhar na força física. Diego, vocês conversaram com o Hever ali no vestiário. Como é que ele estava? A gente viu ele, ele estava sentindo um pouco de dor. Mas ainda tem que fazer alguns exames, eu acho. Vai ser feito o exame. Vamos esperar para ver o que vai dizer o doutor. Tá bom? Obrigado.